Levanta a mão pro alto e faz o 3 Canal Luizinho da Bacia São Paulo tá mil grau, eu vou mostrar para vocês Baixada tá mil grau, eu vou falar para vocês Brota no bailão porque aqui tá tudo 3 Brota no bailão porque aqui tá tudo 3 Pistola tá ok, colete tá ok Granada tá ok, os pentes tá ok Brota no bailão porque aqui tá tudo 3 Brota no bailão porque aqui tá tudo 3 Pistola tá ok, radinho tá ok O furo tá ok, mochila tá ok Brota no bailão porque aqui tá tudo 3 Hoje o coisa vai pagar o mal que ele fez É hoje que ele paga a mancada que ele fez Brota no bailão porque aqui tá tudo 3 Brota no bailão porque aqui tá tudo 3 Capital cê tá ligado, tudo 1533 Interior cê tá ligado, é tudo 1533 Baixada tá ligado, é tudo 1533 Brota no bailão porque aqui tá tudo 3 Brota no bailão porque aqui tá tudo 3 Aqui é as três letra, 1533 Aqui é as três letra, 1533 Brota no bailão porque aqui tá tudo 3 Brota no bailão porque aqui tá tudo 3 São Paulo tá mil graus, eu vou mostrar para vocês Baixada tá mil graus, eu vou falar para vocês Brota no bailão porque aqui tá tudo 3 Brota no bailão porque aqui tá tudo 3 Pistola tá ok, colete tá ok Granada tá ok, os pente tá ok Brota no bailão porque aqui tá tudo 3 Brota no bailão porque aqui tá tudo 3 Pistola tá ok, radinho tá ok O furo tá ok, mochila tá ok Brota no bailão porque aqui tá tudo 3 Brota no bailão porque aqui tá tudo 3 Hoje o coisa vai pagar o mal que ele fez É hoje que ele paga a marcada que ele fez Brota no bailão porque aqui tá tudo 3 Brota no bailão porque aqui tá tudo 3 Capital cê tá ligado, tudo 1533 Interior cê tá ligado, é tudo 1533 Baixada tá ligado, é tudo 1533 Brota no bailão porque aqui tá tudo 3 Brota no bailão porque aqui tá tudo 3 Aqui é as três letra, 1533 Aqui é as três letra, 1533 Brota no bailão porque aqui tá tudo 3 Brota no bailão porque aqui tá tudo 3 É nóis que tá, esse é Zika Acessa lá, canal Luizinho da Bacia Acessa lá, canal Luizinho da Bacia